O que é doma? Vamos definir o que é doma e o porquê. Eu sou o Marcos Cordeiro e te ensino a montar no ar no primeiro dia, com segurança, sem coice e sem pulo. Ah, aproveita aí e já me segue para mais conteúdos como esse. Tem um animal chucro aí no seu pasto, no piquete. Você consegue lá pegar ele com facilidade, colocar o cabresto, puxar, arriar, montar, virar ele para a direita, para a esquerda, parar e afastar? Não, porque ele é chucro, né? Então, quer dizer, se você faz um trabalho onde você consegue pegar ele, arriar, montar e ter essa direção para a direita e para a esquerda e afastar, a doma acabou aí. Ah, Marcos, mas o animal ainda não está trabalhando. Concordo, é por isso que se existe treinamento de rédeas, porque senão não precisava existir rédeas. Fez sentido isso para você? Se fez sentido, já compartilha para o companheiro aí. E se não fez sentido, escreve aqui no comentário por que não fez. E ó, tudo de bom! Tchau!